E muitos atletas olímpicos e paraolímpicos contam com bolsas do governo federal para ajudar na preparação. E os investimentos no esporte não param por aí. Centros de treinamento foram construídos pelo país. A iniciativa não busca só medalhas em 2016, mas também investir nas futuras gerações. O segredo para a plantação ficar assim é terra boa e bem cuidada. Mas foi na areia fina e seca que o Duda encontrou um solo para lá de produtivo. Bicampeão mundial de salto à distância e indoor, aquele competido dentro de ginásios, o atleta cuida com carinho do terreno que já trouxe muitas alegrias. O nosso treino é como se fosse o nosso plantio. Então a gente tem que treinar muito bem para plantar coisas boas para colher lá na frente. E com certeza estamos nos dedicando muito para isso que vão ser os eventos mais marcantes com certeza da história. E tanta dedicação assim, não é à toa o Duda tem até o dia 3 de julho para alcançar o índice mínimo e assegurar a participação nos Jogos Olímpicos do Rio. O atleta é uma das promessas de medalha do país. E foi assim, cuidando bem desse terreno, que ele já conseguiu incentivos para investir na carreira e até melhorar de vida, como é o caso do Bolsa Pode. Duda recebe 15 mil reais todo mês. Assim, dá atenção exclusiva ao treinamento. Além da sede do seu clube BMF Bovespa, Duda aproveita a pista da Arena Caixa em São Bernardo do Campo. O complexo de 30 mil metros quadrados de área construída é um dos mais modernos da América Latina. Foi inaugurado em março de 2014. Investimento de 32 milhões e meio de reais. Parceria do Ministério do Esporte e Prefeitura. Eu espero que o atletismo brasileiro seja brindado com isso, para nós podermos ter bons trabalhos em várias partes do país e em vários outros estados. Para ajuda na formação de talentos, está sendo criada uma rede nacional de treinamento. São investimentos de mais de 4 bilhões de reais. Só a infraestrutura física são 3 bilhões, incluindo construção de centros de treinamento, pistas de atletismo e instalações olímpicas e paralímpicas. Já o Bolsa Pode vai para mais de 240 atletas de ponta, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade. O auxílio vai de 5 mil a 15 mil reais. A iniciativa faz parte do plano Brasil Medalhas, que quer colocar o país entre os 10 melhores nos Jogos Olímpicos e os 5 melhores nos Paralímpicos. O Bolsa Atleta e o Bolsa Pode, dentro do programa Brasil Medalhas, eles têm duas dimensões, né? Essa dimensão do apoio, de poder viajar, de ter a equipe multidisciplinar, os profissionais, e a condição do atleta poder estar focado nisso. E esse foco, essa dedicação exclusiva ao esporte, ela acontece desde o início da base até o final. Eu acho que nós, assim como Londres, vamos ter a grande participação de bolsistas no quadro de medalhas do Brasil. Os campeões para atletas recebem o mesmo benefício. A velocista Terezinha Guilhermina tem retinose pigmentar, um tipo de deficiência visual. Bicampeã paralímpica nas duas últimas edições dos Jogos, Pequim e Londres, apoia o Bolsa Pode. Esse investimento, sem dúvida, que faz toda a diferença na vida de muita gente, de muitos atletas. O governo federal brasileiro é um dos únicos governos em nível mundial que oferece o mesmo tratamento que tem para um atleta olímpico, para um atleta paralímpico, respeitado às suas especificidades.